Hoje eu amanheci com o coração sangrando Com os meus olhos vermelhos de tanto chorar Sinto um vazio imenso queimado por tempo Lembrança de um grande amor que não quer mais voltar Carrego na minha lembrança todos os momentos A pele, minha pele morena ficou amarela Na sua noite inteira zoando sozinho E amanhã explodia pelos botequinhos Detendo e pensando nela Amigo, ajude meu amor voltar Pra que eu possa aliviar O desejo forte da minha paixão Deus, mande minha doce amada Fazer novamente a pousada No aeroporto do meu coração Hoje eu amanheci com o coração sangrando Com os meus olhos vermelhos de tanto chorar Sinto um vazio imenso queimado por tempo Lembrança de um grande amor que não quer mais voltar Carrego na minha lembrança todos os momentos A pele, minha pele morena ficou amarela A sua noite inteira zoando sozinho E amanhã explodiu E amanhã explodiu pelos botequinhos Depende e pensando nela Amigo, ajude meu amor voltar Pra que eu possa aliviar O desejo forte da minha paixão Deus, mande minha doce amada Deus, mande minha doce amada Fazer novamente a pousada No aeroporto do meu coração Amigo, ajude meu amor voltar Pra que eu possa aliviar Pra que eu possa aliviar O desejo forte da minha paixão Deus, mande minha doce amada Meu companheiro, veja só o quanto é triste O homem apaixonado que pensa em se casar Depois se sente como um louco arrependido Os caminhos tão fechando é muito tarde pra voltar Pensa em bisquete, mas seu caos é sem jeito É só dor rolar no peito Desse homem sofredor Os olhos choram, a tristeza lhe arrasa Ainda abandona na casa E ninguém não dá valor Eu aconselho essas mocinhas de hoje Que não pensam no estudo Elas só falam em casar E depois que viram tanto apaixonado Elas lembram o seu passado Daí começa a chorar O desespero Pensa que está perdida Arriscar ser mulher da vida Daí foi todo o seu azar Meu companheiro, veja só o quanto é triste O homem apaixonado O homem apaixonado que pensa em se casar Depois se sente como um louco arrependido Os caminhos tão fechando é muito tarde pra voltar Pensa em bisquete, mas seu caos é sem jeito Peça dor rolar no peito Peça dor rolar no peito Desse homem sofredor Os olhos choram, a tristeza lhe arrasa Ainda abandona na casa Eu aconselho essas mocinhas de hoje Eu aconselho essas mocinhas de hoje Que não pensam no estudo Elas só falam em casar E depois que viram o canto apaixonado Elas lembram o seu passado Daí começa a chorar Hoje tão triste a chorar Com a lembrança em meu bem Que foi embora e me deixou Desespera do dedo E a surpresa em meu bem Quando ela foi e não me avisou Meus olhos chorou de emoção Vendo que era covardeia E ela me fazia Por não ter bom coração Se minha vida foi sofrer Só sem viver apaixonado E pra não chorar por ninguém É melhor não querer bem Pra não me enganar Triste é o meu olhar no dedo E chama a atenção do amor E pra quem for apaixonado Vai um abraço apertado Desse eterno surpreendor E pra quem for apaixonado Vai um abraço apertado Desse eterno surpreendor E pra quem for apaixonado Você foi a mulher que eu mais amei E de todas que pensei Que nunca consegui deixar Foi embora não me disse nada Me deixando em uma estrada Difícil de caminhar Eu lhe dei amor Muito carinho Tu me deixa ver sozinho Neste mundo de ilusão Hoje eu vivo sem felicidade Porque sua saudade Porque sua saudade Ficou no meu coração Juro que eu nunca esperava Que você me enganava Me deixando aqui solinho Você me afirou em um fracasso E hoje em outros braços Não lembra mais Do meu carinho Você me jogou em um fracasso E hoje em outros braços Não lembra mais Do meu carinho Você foi a mulher que eu mais amei E de todas que pensei Que nunca fosse me deixar Foi embora e não me disse nada Me deixando em uma estrada Eu lhe dei amor Muito carinho Tu me deixaste sozinho Neste mundo de ilusão Hoje eu vivo sem felicidade Porque sua saudade E vou no meu coração Tudo que eu nunca esperava Que você me enganava Me deixando aqui solinho Você me afirou em um fracasso E hoje em outros braços Não lembra mais Do meu carinho Você me jogou em um fracasso E hoje em outros braços Não lembra mais Do meu carinho Do meu carinho Você me jogou em um fracasso E hoje em outros braços Do meu carinho Do meu carinho Música Se você ainda pensa que eu estou sozinho Não adianta se enganar, eu não estou não Se você ainda imagina que penso em você Se enganou mais uma vez, é só sua ilusão Hoje a minha vida é muito diferente Tudo mudou de repente, você pode ver Tenho que tirar você de dentro do meu peito Arranca do meu pensamento de qualquer jeito Porque na minha vida nunca mais quero te ver Eu não sou mais o mesmo de antigamente Que você machucava o quanto você queria Hoje eu estou feliz nos braços de outra Aquela que me dá carinho, amor todos os dias Música Se você ainda pensa que eu estou sozinho Música Não adianta se enganar, eu não estou não Música Se você ainda imagina que penso em você Música Se enganou mais uma vez, é só sua ilusão Música Música Tudo mudou de repente, você pode ver Música Tenho que tirar você de dentro do meu peito Arranca do meu pensamento de qualquer jeito Música Porque na minha vida nunca mais quero te ver Música Eu não sou mais o mesmo de antigamente Música Que você machucava o quanto você queria Música Música Hoje eu estou feliz nos braços de outra Música Aquela que me dá carinho, amor todos os dias Música Eu não sou mais o mesmo de antigamente Música Que você machucava o quanto você queria Música Hoje eu estou feliz nos braços de outra Música 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 Mulher, queres partir, pode ir embora Música Eu te darei, todo o direito Música Que tu devem Música Música Não vá pensar, que com tua ausência Música Teus olhos choram Música Música Não vá dizendo, que já foi minha mulher Música Música O teu regresso, não me causa, sofrimento Música Música Quero afastar você do meu pensamento Música Me jogar fora, você do meu coração Música Música Não vá pensar, que der a volta Música Nem pouco eu vou sentir saudade Música Somos igual as flores mortas Música 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 Mulher, queres partir, pode ir embora Música Eu te darei, todo o direito Música Que tu devem Música Música Não vá pensar, que com tua ausência Música Meus olhos choram Música Não vá dizendo, que já foi minha mulher Música O teu regresso, não me causa, sofrimento Música Não é o caso, de nascer, uma paixão Música Quero afastar você do meu pensamento Música Me jogar fora, você do meu coração Música Não vá pensar, que der a volta Música Nem pouco eu vou sentir saudade Música Somos igual as flores mortas Música Tu já dizem felicidade Música Se um dia arrependeres Música Música Ela é casada Ela é casada Ela é casada Ela é casada sim Mas eu tenho certeza Que ela também gosta de mim Música 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 Mas ela é casada Ela é casada sim Mas eu tenho certeza Que ela também gosta de mim Ela é casada Ela é casada sim Ela é casada sim Mas eu tenho certeza Que ela também gosta de mim Música Nossos caminhos Nossos caminhos são lindos Parece até um jardim Nossas vidas são maravilhosas E combina bem com o nosso amor Na vida dela eu sou tudo Por ela eu sou mesmo um apaixonado Ela é tudo para mim E para ela eu sou um anjo adorado Mas ela é casada, ela é casada sim Mas eu tenho certeza que ela também gosta de mim Ela é casada, ela é casada sim Mas eu tenho certeza que ela também gosta de mim Mas ela é casada, ela é casada sim Mas eu tenho certeza que ela também gosta de mim Te amo, querido, eu te amo Com o amor maior que todo mundo Eu não consigo esquecer Os seus olhos vendo um segundo Você pensa que isso é mentira Mas eu lhe juro com sinceridade Sem o teu amor não viverei Longe eu morrerei de saudade Tudo que eu faço em minha vida No pensamento só me vem você Hoje peço até com caridade Que não me faça mais sofrer Te amo, querido, eu te amo Com o amor maior que todo mundo Eu não consigo esquecer Os seus olhos vendo um segundo Você pensa que isso é mentira Mas eu lhe juro com sinceridade Sem o teu amor maior que todo mundo Sem o teu amor não viverei Longe eu morrerei de saudade Tudo que eu faço em minha vida No pensamento só me vem você Hoje peço até com caridade Que não me faça mais sofrer Que não me faça mais sofrer A minha namorada está tão longe Como está bem longe de mim Eu queria tanto estar com ela Porque sem ela a vida é tão ruim A noite quando entro no meu leito Me deito e não consigo dormir Porque quando vou fechando os olhos Parece até que estou vendo elas morrer Eu não consigo esquecer ela Porque são muitas coisas pra lembrar Coisas que passou entre nós dois Nem mesmo o tempo não consegue apagar E como é triste quando o homem está sozinho A noite inteira fica rolando na cama Pensando nela passou a noite acordado E tudo isso é problema de quem ama A minha namorada está tão longe A minha namorada está tão longe Eu queria tanto estar com ela Eu queria tanto estar com ela Porque sem ela a vida é tão ruim A noite quando entro no meu leito Me deito e não consigo dormir Porque quando vou fechando os olhos Parece até que estou vendo elas morrer Eu não consigo esquecer ela Eu não consigo esquecer ela Porque são muitas coisas pra lembrar Coisas que passou entre nós dois Nem mesmo o tempo não consegue apagar E como é triste quando o homem está sozinho A noite inteira fica rolando na cama Pensando nela passou a noite acordado E tudo isso é problema de quem ama E tudo isso é problema de quem ama E tudo isso é problema de quem ama Se você vai se arrepender Irá pagar o mal que já me fez Isso já está fazendo um ano Eu lembro como se fizeste um mês Lembro um dia você me perdiu Que eu não cantasse apaixonado Se eu continuasse desse jeito Você me deixaria abandonado Mas cantar assim é meu destino E esse foi o dom que Deus me deu Você pode até me esquecer E depois negar que já me pertenceu Quem sabe um dia você se arrepende Chorando irá lembrar nosso passado Ainda hei de ver você dizer Que vai voltar aos braços desse apaixonado Se você vai se arrepender Irá pagar o mal que já me fez Irá pagar o mal que já me fez Lembro um dia você me fez Lembro um dia você me perdiu Mas cantar assim é meu destino Mas cantar assim é meu destino E depois negar E depois negar que já me pertenceu Quem sabe um dia você se arrepende Chorando Chorando irá lembrar nosso passado Ainda hei de ver você dizer Que vai voltar aos braços desse apaixonado E aí E aí Amém. Não, não adianta mais você me procurar. Não, não adianta eu não vou lhe aceitar. Olha, eu fiz de tudo ainda achou que fui ruim. Procure outro e por favor se exce em mim. Eu vou procurar um novo amor, novos carinhos. Por que eu não sou pouco mais viver aqui sozinho? Vou tentar o amor em outros lados, uma nova estrada. Não me arrependo, eu vou com Deus, não temo nada. Eu vou por tudo, eu decidi, não temo nada. Música Não, não adianta eu não vou lhe aceitar. Olha, eu fiz de tudo ainda achou que fui ruim. Procure outro e por favor se exce em mim. Eu vou procurar um novo amor, novos carinhos. Por que eu não sou pouco mais viver aqui sozinho? Vou tentar o amor em outros lados, uma nova estrada. Música Não me arrependo, eu vou com Deus, não temo nada. Música Eu vou por tudo, eu decidi, não temo nada. Música Não me arrependo, eu vou com Deus, não temo nada. Música Eu vou por tudo, eu decidi, não temo nada. Música Eu vou por tudo, eu decidi, não temo nada. Música Teus cabelos, teu sorriso tão bonito, e os seus sinais. Música É bonito o seu jeito de falar, ele me adora. Música E quando eu chego perto de você, a solidão vai embora. Música Será que você sente o mesmo amor que eu sinto por você? Música Quando eu me encosto no seu corpo, sinto o meu adormecer. Música Quem é que não fica tão feliz, a ouvir palavras amorosas? Música Mulher é carinhosa. Música Tanto tempo longe de você, pois eu nem lembrava mais. Música Teus cabelos, teu sorriso tão bonito, e os seus sinais. Música É bonito o seu jeito de falar, ele me adora. Música E quando eu chego perto de você, a solidão vai embora. Música Será que você sente o mesmo amor que eu sinto por você? Música Quando eu me encosto no seu corpo, sinto o meu adormecer. Música Quem é que não fica tão feliz, a ouvir palavras amorosas? Música Qual é o homem que não fica tão feliz, quando a mulher é carinhosa? Música Será que você sente o mesmo amor que eu sinto por você? Música Quando eu me encosto no seu corpo, sinto o meu adormecer. Música Quem é que não fica tão feliz, a ouvir palavras amorosas? Qual é o homem que não fica tão feliz, quando a mulher é carinhosa? Quem é que não fica. Ou ou são bulb 사rafts um alma선, comします. Aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto